Amar a nós mesmos não é consagrarmos a vida à exaltação absoluta do corpo de carne, que o homem serve de veículo provisório na luta redentora da terra. Certo, tanto quanto devemos atenção e assistência a qualquer máquina útil, não podemos relaxar no cuidado que nos merece a vestimenta física, entretanto, não nos cabe centralizar todos os objetivos da existência naquilo que, no fundo, seria a preservação da animalidade. Amarmo-nos, então, será atendermos ao justo imperativo de nossa habilitação espiritual, para a vida eterna. Nesse sentido, é indispensável aproveitarmos o concurso valioso e eficiente da dor e da luta, do trabalho e do sacrifício, na aquisição de nossas melhores experiências para os círculos mais altos. Claro, portanto, que se realmente amamos a nós mesmos, não podemos perder a nossa oportunidade de elevação, através das provas e dos sofrimentos que o estágio curto na terra nos oferece. Renúncia é sublimação, obstáculo é auxílio, trabalho é posse de competência. Disciplina é sementeira de altos valores espontâneos. Obediência ao bem é construção do progresso comum. Escravidão aos deveres da reta consciência é acesso à vida superior. Silêncio é porta para a humildade. Serviço de hoje aos semelhantes é influência divina amanhã. Se buscarmos, desse modo, amar a nós mesmos, saibamos desprezar o contentamento. Efêmero de algumas horas na carne escura e frágil, valorizando o nosso ensejo de aprender e crescer com os entraves e sombras, com as dores e aflições do caminho terrestre, porque, purificando a nós mesmos, no sacrifício pelo bem dos outros, mais cedo alcançaremos a áurea da imperecível felicidade. Chico Xavier Música 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 Tchau.